Oi gente boa! E então é Natal, e eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sala de prosa, Natal. Gosta do Natal, reverendo? Gosto muito, para mim é uma das épocas mais fantásticas do calendário, porque é o nascimento do nosso Salvador. Tem gente que não gosta, tem gente que aborrece, fica dizendo que é só o comércio, o comércio aproveita tudo, aproveita tudo. Mas quem conhece a Cristo não precisa entrar nessa onda, deve estar presente no Natal ou não? Nenhum problema. Eu também não. Nenhum problema. Tem gente que diz assim, não põe a árvore de Natal porque os demônios... Eu acho que nós precisamos separar uma coisa de outra, né? Eu acho que a pessoa que fica só centrada na perfumaria, nos acessórios, esquece do central, perdeu o sentido. Não, aí não é Natal para valer, aí não é. Mas agora, por que tem isso? Por que tem aquilo? Deixar de celebrar o Natal, deixar de celebrar a vinda do nosso glorioso Redentor, é perder... O texto da Bíblia nos emociona e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É curioso que com a notícia lá que o irmão leu no início, vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Todo o povo. Não era só para aqueles pastores, não, é para você, para mim, para você que está aí nos assistindo. Então, é uma grande nova, é a boa nova. A boa nova é que Cristo veio a esse mundo. É. Carregou os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele agora é o mediador entre Deus e os homens. Através de Cristo, nós temos vida eterna. Deus em nós. Pense numa benção. Coisa boa demais, não é? Agora, olha que coisa interessante. Numa época em que as pessoas valorizam tanto riqueza, sucesso, fama, poder, o rei dos reis, o criador do universo, venham ao mundo de maneira tão despojada, tão simples, tão humilde, quebrando, de certa forma, todo esse aparato de soberba, de altivez, de orgulho. Olha que coisa linda que a gente aprende. Então, separa bem. O comércio está aí, músicas de Natal que foram compostas para glorificar o Senhor Jesus, são usadas para vender brinquedos, comida. Mas o Natal também é uma época em que todo mundo está mais aberto para ouvir de Deus. É diferente do Carnaval. O Natal, todo mundo está mais aberto para ouvir de Deus. E tem gente que só vai no culto no Natal. E nós deveríamos, então, aproveitar, né, Jeremias? E testemunhar mais de Cristo. Né, testemunhar. O Natal é uma festa que reúne a família. Você devia fazer uma oração na família, cantar na família, agradecer a Deus na família e entregar sua família a Jesus Cristo, nosso Senhor. É curioso é que, muitas vezes, se não se tomar cuidado, o encontro vira um fim em si mesmo. É. Então, só se reúne como família, come bastante, bebe bastante, briga bastante, escute bastante. Fala mal bastante. Mas o aniversariante não é convidado. Nosso Senhor Jesus Cristo fica fora dessa festa. Então, é hora de aproveitar a família e dizer, por que nós estamos aqui? Por que nos une aqui? Então, ajuda aí. Eu falo um, você fala outro. Nós, hoje, estamos aqui e queremos agradecer a Deus que nos deu Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos aqui para reconhecer que Ele deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. E você, que encontrou a Cristo, agradecer, dizendo, nós agradecemos que temos a esperança, que ninguém vence, nem a morte vence, porque Jesus veio a esse mundo. Nós estamos aqui, poderíamos dizer, porque Ele mudou a nossa vida, transformou o nosso coração. Nosso lar é um lar onde não tinha paz, agora tem paz. Onde tinha, muitas vezes, tensões e brigas, discórdias e agora nós podemos nos abraçar. Eu estou emocionado, porque quando, no Natal, que eu me lembro que Jesus transformou a minha vida. Minha vida mudou, porque um dia o Senhor se compadeceu de mim. Em todo Natal eu farei isso com meus filhos. Glória a Deus. O Senhor se compadeceu de mim e mudou a nossa história. Nós celebramos a Jesus no Natal. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, acho que reunir a família é uma grande bênção. Amém. Uma grande bênção. É uma na sua família. Uma grande bênção. Estar ao redor de uma mesa farta é uma grande bênção. Uma grande bênção. Poder presentear e receber um presente também é uma grande bênção. Amém. Tudo é bênção. Agora, que esta celebração tenha a consciência de que tudo isso só acontece por causa de Jesus. Nesse Natal, que seja com Cristo um Natal de paz, que você se arrependa dos seus pecados, que você se entregue a Cristo, que você perdoe os que lhe feriram por causa de Cristo e que em Cristo nossas famílias encontrem um novo dia. Uma palavra de Natal. Uma palavra que eu gostaria de dar é o seguinte. Você que teve a bênção de ter um encontro com Cristo, ter sido alcançado por ele, por sua graça, toma a decisão nesse Natal de levar essa mensagem a alguém, talvez o seu vizinho aí de porta de apartamento. Você ir lá, talvez levar um presentinho para ele e falar, olha, Jesus ama você. E eu vim aqui para dizer que Jesus tem um plano na sua vida. Então faça desse Natal um tempo oportuno para você testemunhar deste nome, que é sobre todo nome, que pode fazer diferença na vida do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, do seu colega de escola, de trabalho. Você que andou conosco cada dia, esse ano inteiro, e talvez você gostou da nossa prosa, das nossas risadas, da nossa conversa, mas nada disso vale. O que vale é Cristo no seu coração. Agora mesmo, você podia fazer uma oração aí assim, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Talvez você é um sacerdote religioso, talvez você é uma pessoa que nem vai na igreja, talvez até hoje você tenha dito que você é agnóstico. Talvez durante anos você tenha uma lista de cristãos que lhe trouxeram repúdio à mensagem do Evangelho. Mas você não tem o que dizer contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, aí mesmo, reconheça os seus pecados, entregue sua vida a Cristo. Eu vou pedir, nosso pastor Hernandes, para orar pelas famílias, neste Natal, mas para orar por você. Que agora, hoje, seja o dia da salvação na sua vida, por a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, amém de Deus. Que o seu coração seja a manjedoura onde Jesus possa estar. Amém. Deus, eu quero te agradecer por este Natal. Amém, Senhor. Porque marca a vinda do teu Filho a este mundo para ser o nosso Redentor. Amém. Eu te peço, Deus, que esta mensagem do Natal, de Jesus, o Salvador, que é Cristo, Senhor, alcance o coração daqueles que estão nos assistindo. Seja do homem, da mulher, do velho, da criança, do adolescente, do jovem, do doutor, do analfabeto, do religioso, do não religioso. Meu Deus, Jesus Cristo é aquele que veio para dar significado à nossa vida, sentido à nossa história. Senhor, então que este coração seja tocado pelo poder do Espírito Santo, para que esta alegria que tu nos deste a bênção de conhecer e experimentar, também seja conhecida e experimentada por aqueles que estão nos assistindo. Isso. Que este Natal seja o Natal da história de tantas pessoas, onde haja uma experiência gloriosa, bonita, transformadora, com o Evangelho, com a pessoa de Cristo e haja salvação nesta casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Oi, gente boa, reúna sua família neste Natal, abrace um por um, perdoe quem precisar de ser perdão, perdoe-se a si mesmo, mas acima de tudo, entregue-se a Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por andar conosco. É um privilégio, né, pastor, estar aqui, nesse papo tão gostoso, nessa sala de prosa, e tendo centenas, milhares de pessoas junto da gente. Nessa jornada deste ano, nós agradecemos sua companhia. Foi uma sustância. Boa, boa. Você foi brutal, gente boa. Siga conosco, hein, nas redes sociais, você pode olhar no YouTube, todas as outras salas de prosa. Obrigado, gente boa. Privilégio, pastor Zão. Com uma bênção, caminhar junto. Feliz Natal para você, sua família. Deus abençoe mais e mais. Deus abençoe, amado. Um abraço, gente boa. Um abraço, gente boa. Amém.